Curecon Zombie Apocalypse Ai ai, cheguei aqui em casa, finalmente Acho que eu vou sentar e vou assistir uma TVzinha Deixa eu pegar aqui o controle Nos vem, Gugu, vem, Gugu, vem, Gugu Pra mim manda mensagem Amanhã às 4 horas tem a sair no colégio Quê? Não, 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 não Peraí, 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 não, não, não O negócio que o meu bolso vai precisar agora, mas o que eu vou levar, velho? Acho que eu sei Acho que eu trouxe isso aqui Ah velho Eu vou levar maçã E também vou levar Meu Deus O que eu levo mais? Já sei O boneco do O boneco do Do menininho Isso aqui é perfeito Será que alguém vai gostar disso? Ai velho Só vamos É Vou lá Ai 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 Tô chegando Eu preciso chegar rápido Chega no colégio Que eu preciso Chegar rápido Senão eu vou perder Senão eu vou pegar a suspensão Corre 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 Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cheguei Deixa eu entrar aqui no refeitório Ai corre Corre Deixa eu entrar aqui no refeitório Cheguei aqui Deixa eu entrar Cheguei aqui no refeitório Tá Não tem ninguém Até agora Que estranho Tá Já tem ninguém Ah não tem ninguém Ali também Opa Parece que eu vi alguém aqui Ai deixa eu chegar aqui Oi Quem é você? Eu sou o dono daqui Ah muito obrigado Pera ai Deixa eu cortar Se não vai que alguém Entra aqui Ver nós conversando Tá Moço 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 Uma coisa Eu gosto de carne Bem assada Mas qual é o tipo Desumano Ah corre Corre O cara tem aqui um assassino O cara tem aqui um assassino Ai 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 Corre 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 O cara tem aqui um assassino O cara tem aqui um assassino Ah 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 Alguém me ajuda Oi? Oi, tudo bem? Como você tá? Eu não te conheço Quem é você? Por que você tá levantado? Ué, porque a piscina é seu lugar estranho Do nada, a piscina é o hospital Do nada O que eu vou fazer? Sai daqui, ué Mas você tá em coma O quê? Não, 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 não Isso só pode ser um sonho Não, não, não Moço, moço, moço Me belisca Por favor, me belisca Não vai me belisca, moço Pode me beliscar Ai, isso vai doer muito Mas me belisca, moço Cadê você? Vai, moço, cadê você? Moço? Ai, tá pronto Não, não, não Não, 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 não Não, moço Não, moço Não, moço Por favor, moço Não vai Não vai, moço Por favor, moço Por favor, moço Não, por favor, moço Por favor, moço Não vai, não vai Por favor Eu tô precisando De você, moço Meu Deus, moço Moço, você tá bem? Você tá bem? Ah, agora tem dois Coisa O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Eita, Bruna Ai, ai, ai Eita, Bruna Que hospital é esse, velho? Que hospital é esse? Ai, 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 ai Eu vou sair daqui Opa, tem uma porta aqui atrás Eu vou sair aqui Deixa eu sair aqui Ai, deixa eu fechar Deixa eu fechar Fechei, fechei, fechei Agora eu preciso correr, velho Agora eu preciso correr Corre, 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 corre 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 Corre, 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 corre Corre, corre, corre Velho, velho Velho do céu Ah, não Deixa eu sair daqui Ah, velho É por onde? Ah, vou subir aqui, eu vou subir aqui Eu vou subir aqui, daí eu saio Eu vou subir nesse lugar Daí eu pulo pro outro E saio É, vamos lá Deixa eu subir aqui Tá difícil, aí eu subi Vou subir Agora eu vou ter que pular Naquela grade, velho Isso vai ser um pouco arriscado Vai ser um pouco arriscado Mas tá Três, dois, um Ai, ai Ai, ai, ai 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 Alguém me ajuda Eu caí Ai Eu tenho que dar um jeito Eu tenho que dar um jeito de sair daqui Pra que me dá Pra que eu posso usar Pera, pera Pera, pera Vou jogar aquela maçã Ai Isso foi a primeira Tá Eu tenho que chegar Várias, velho Vai Ou mais Porque eu amo muito A maçã Porque eu amo muito a maçã Eu também amo o carro Já sei Eu tenho que dar uma tática Eu vou Pular jogando Eu sou um bom tático Não tô vendo se tá indo mais longe Mais alto Mais alto Tá Já sei Quanto mais eu vou jogar alto Mais vai ficar Melhor Tá Quanto mais eu vou olhar pra cima Mais melhor Eu acho Pelo menos Ai Se eu não fui Eu vivendo um pouco Vai Vai Foi Não, não foi Não vou Tá, vamos pular Só foi Se não for Quanto mais Eu tacar mais Eu consigo voar Ai Ai Tá dando efeito Tá dando efeito Ai 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 Tá dando efeito Ai 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 Ah 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 Ai... Onde estou? Onde estou, velho? Onde estou? Ah, tá doendo. Olha onde... O que que aconteceu, velho? Eu não me lembro de nada. Ai, velho. Isso tá... O quê? Pera aí, agora que eu percebi. Nuvens. Ai, meu Deus, eu estou voando. Ai, meu Deus. Ai, de novo esse efeito. Ah. Ai, meu Deus, eu estou voando. Ah, meu Deus, eu estou voando. Aaaaaaah! Aaaaaaaaah... Aaaaaaaah! Ah, bom, é não, é não, é a... Aaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! oi 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 O assassino Ele tá de armas Agora Ai, doeu isso, velho Tem um bloco aqui Assassino, de novo Você Sim, desce o registro Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Sério, não, por favor Você tirou uma Não, eu estou vendo demais Tianta outra por favor Tchau, mãe Tchau, Henrique Fim Erros de gravação Ai, ai Mais um belo dia Deixa eu sentar aqui Sessão TV Não, vai, 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 Goku Vai, 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 vai Ah, cansei, velho Acho que eu vou ali na cozinha Ai, ai, aqui em casa não tem nada, velho Nem geladeira tem Acho que eu trouxe alguma carne aqui Acho que eu trouxe alguma carne Isso, trouxe, trouxe, trouxe Tá, deixa eu botar aqui pra assar Mas antes, acho que eu trouxe um carvão aqui Que meu bolso quer Porque meu bolso é básico E, né Deixa eu pegar aqui Carvão 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 Obrigado.